Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje venho com uma decoração de bolo aí no tema de ambulância. Já comecei aqui pessoal fazendo a minha pré-camada do bolo. É um bolo na forma 20x10, o recheio é creme de coco, massa branca, massa pão de lói. Eu já tenho a receita da massa aqui no canal, vou deixar linkado aqui nos cards e também na descrição do vídeo caso vocês queiram ir dar uma olhadinha aí nessa massa. Então aqui pessoal, eu vou fazer essa pré-camada bem fininha mesmo, só para fazer uma colinha, né? Para segurar os farelinhos do bolo e depois eu venho com uma camada mais grossa porque esse bolo ele vai ter um espatulado aí que vocês vão ver. Então já quero pedir para vocês pessoal, deixarem o like aí para mim, se inscreverem no canal se ainda não forem inscritos e não esqueçam de ativar o sininho de notificações que sempre que eu postar um vídeo novo o YouTube já notifica vocês, vocês não perdem nenhum vídeo que eu postar aqui. Já quero agradecer do fundo do meu coração os 600 inscritos que a gente tem aqui no canal, já passamos de 600 rumo aí a 1 mil, 1k que a gente fala aí de inscritos, se Deus quiser logo logo vamos bater essa meta. Já quero agradecer vocês do fundo do meu coração que estão comentando, compartilhando meus vídeos e que assistem os vídeos até o final que é muito importante aí para mim, o YouTube entende que vocês gostam e ele indica aí meus vídeos para mais pessoas e mais pessoas chegam aqui no canal. Aqui pessoal, eu coloquei o chantilly numa manga de confeitar e fui passando em toda a lateral e na parte de cima, né, para fazer uma camada mais grossa para fazer o trabalho de espatulado. Aí venho com a minha espátula de alisamento e vou alisando até o ponto que eu quero. Aqui pessoal, onde tem esses buraquinhos aí que está faltando chantilly, eu só venho e coloco mais um pouquinho e volto a alisar com a espátula. Tudo bem certinho na parte de cima também, eu venho aí com a espátula e vou alisando, para depois, né, vim com a minha espátula de textura para fazer um trabalhinho aí na lateral. Deixem aí nos comentários qualquer dúvida que vocês tiverem, que na medida que eu conseguir eu vou respondendo vocês aí. Às vezes a gente esquece de falar alguma coisa, fica aquela dúvida, vocês podem deixar nos comentários que eu vou responder vocês. Agora eu venho com a espátula de textura, giro a bailarina, não mexa a espátula, deixa ela paradinha e gira a bailarina e ela faz esse trabalhinho aqui. Agora pessoal, eu tingi o meu chantilly na cor vermelha, vermelho morango da Iceberg e estou usando o bico 30 da Wilton, é um pitanga pequeno. Aqui no rodapé e na parte de cima do bolo eu vou fazer esse trabalhinho de torcidinho aí, com o bico 30. E pessoal, a espátula que eu usei aqui, ela não tem numeração, eu comprei ela pelo modelinho, né, que faz esse trabalhinho aí. Então não tem como falar para vocês a numeração dela, é mais pelo modelo mesmo que eu comprei. É um triângulo nas três partes é o mesmo modelinho, só que uns mais aberto e outros mais fechado. Então não tem como falar para vocês, mas aberto e outros mais fechado. Então aqui está o topper pessoal, só que eu não vou colocar agora no vídeo com vocês, porque a cliente vai transportar esse bolo, então para não ter risco de estragar, né, acontecer algum acidente, ela vai colocá-la na hora e vai me mandar uma foto, vou deixar aqui no final do vídeo para vocês. Bolinho pronto, decoração, ficou muito bonitinho. Me contem o que vocês acharam aqui nos comentários. O corante que eu utilizei foi esse vermelho morango da Chef Color. Então pessoal, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado, se gostaram deixa o like. Agradeço a cada um de vocês por terem assistido até o final, fiquem todos com Deus e eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau, tchau.